Fala assim, ai como eu sou bandida Ai eu já bandido hoje Dia fala assim, ai como eu sou bandida e maléfica Fala caralho Ai eu já bandido e maléfica Ai como ela tá bandida e sem dente Ai como ela tá sem dente Ai que adoro a senhora aí, ó que dente Ó que idiota Tô sorrindo Vai lá pro seu gordo